Eu quero tocar num assunto aqui que é aquele bonezinho do filho do presidente saindo lá do encontro com os americanos, bonezinho de campanha do Trump para 2020. Gente, o que é aquilo? Aquilo é o filho do presidente, deputado super bem votado, tem o nome do presidente, Bolsonaro, deputado super bem votado, aí ele vai para os Estados Unidos e veste um bonezinho da campanha do Trump. O que significa aquilo? Significa, olha chefinho Trump, nós aqui subdesenvolvidos queremos montar o Fórum de São Paulo da Direita ou a Internacional Fascista e viemos pedir autorização para você. É isso, é isso, quer dizer, eu não consigo, quer dizer, eles passaram, esses bolsonaristas passaram, ele, Olavo de Carvalho, essas figuras passaram o tempo todo inventando uma mentira de que existia uma nova Internacional Socialista no mundo, fundada aqui em São Paulo, por um negócio chamado Fórum de São Paulo que fez uma reunião só. Agora, mas era uma mentira porque eles estavam fazendo a projeção do que eles queriam fazer. Então, telefona lá para a Hungria, para um presidente de extrema direita, aí vai pedir bênção para o Olavo Maluco de Carvalho, aí depois vai lá para o Trump com um bonezinho de campanha. O que que é isso? É trabalhar pelo Brasil? Não, ele está ganhando uma nota preta como deputado para organizar uma Internacional Fascista, um conglomerado de direita, e, de certo modo, comprometendo, comprometendo claramente o nome do Brasil que agora passa a se articular aos interesses daquilo que é mais baixo que existe nos Estados Unidos, que é a política externa americana. Vocês podem reparar que os Estados Unidos têm duas políticas. O John Dewey falava isso, o John Dewey falava isso. O John Dewey falava assim, a América é dividida. Ela é dividida entre a América, terra dos pioneiros que vieram aqui em busca de liberdade, e a América, Estados Unidos, a terra do Pentágono, que faz guerra, que invade os outros, e que está comprometida com o complexo industrial militar. O John Dewey falava isso no começo do século XX, passou o século XX inteiro falando isso. O Richard Roth repetiu isso. O Obama tentou de todas as quantas maneiras quebrar essa circunstância. O que aconteceu? Ele conseguiu segurar, conseguiu tirar as tropas do Iraque, mas não conseguiu sair do Afeganistão. E depois, conseguiu fechar o Guantanamo? Não conseguiu. O complexo militar industrial americano, ele tenta engolir a América. E a América, terra da liberdade, tenta se libertar desse complexo. Essa luta é desde os tempos da fundação da CIA, da criação dessas duas nações numa só. Eu posso falar isso, eu tenho moral para falar isso? Olha lá. Não sou anti-americano e, mais do que isso, sou diretor de um centro de estudos em filosofia americana, tenho formação em pragmatismo americano. Então, posso falar de dentro, inclusive. Inclusive, trabalhei lá. Sei muito bem como é que há uma luta da esquerda americana e dos liberais americanos para conter a força dos ricos, a força do Tea Party e a força do militarismo americano. Isso não é fácil. Aí vem um cara... E esse é o problema da nossa esquerda. Nossa esquerda nunca soube fazer uma articulação com o Obama, fazer uma articulação com a América. Quando vai fazer, faz com o Chomsky. Que é uma figura que nunca articula questões democráticas. O Chomsky tem uma mentalidade infantil em termos de política. Ele não tem uma mentalidade de partido. Ele não sabe fazer política como o Clinton fez, como o Carter fez, como o Obama fez. Ele tem uma mentalidade aquém do próprio Sanders. O Sanders é até mais aberto do que ele, mais político do que o Chomsky. O Chomsky é o cara que fecha os olhos para as ditaduras latino-americanas de esquerda. Não pode. Não pode. Isso não é saudável. Isso não é assim que se faz política de esquerda. Política de esquerda se faz com quem é de esquerda, com visão ampla. Exatamente para a gente poder quebrar a hegemonia desses caras. Desse Trump que é uma espécie de monstrengo nos Estados Unidos. É um cara que vem por fora da política como o Bolsonaro. Não é um cara que respeita a tradição do Partido Republicano. Não é um cara que respeita o pensamento conservador. Ele não respeita nada. Ele não respeita nem a soberania. Ele não respeita a América porque ele fez um acordo com os russos para se eleger. Ele é um quinta coluna. Agora esse filho desse Bolsonaro vai lá beijar o pé de um quinta coluna. Quer dizer, como é que fica o patriotismo desse Bolsonaro nessa hora? Esse blá blá blá. Meu Deus do céu. A simbologia é muito trágica. Sabe, se você ir lá cumprimentar o cara, tentar fazer acordo, conversar com várias frentes. Tudo bem, isso é o papel de um deputado. Mas botar um bonezinho do Trump, que é um racista, um nazista, um fascista. E sair de lá como um garoto de recados do tipo, Ah, papai Trump, agora vou voltar lá para o Brasil para continuar o serviço do Carlos Lacerda, tá? Mas o Carlos Lacerda era uma figura letrada. Esses caras da direita que querem entregar o poder para a direita americana são completamente iletrados. São anti-vida. Olavo de Carvalho é um cara que tem prazer em ver a vida se esvaindo na frente dele. Isso aí se é chamado de filósofo só na cabeça da Janaína Pascoal, que vai no cinema e acha bonito o filme dele. Um filme de filósofo que o cara começa o filme atirando. Eu não vi uma falar para mim que ele começa com revólver, com arma. O prazer dele de ver o urso morrendo, sabe? Você já se imaginou? Eu não consigo me imaginar vendo... Pô, eu quando vejo um inseto, assim, se afogando, eu vou lá e tiro, pô. Eu não consigo ver a vida se esvaindo. É um instinto que a gente tem, né? De proteção da vida que está ao redor da gente. Não, o cara tem prazer de ver um urso, aquele animal lindo, né? Aquele animal lindo que representa a infância de todo mundo, as crianças andam com o ursinho na mão. Aquela peça da natureza feita por Deus, meu. Você ficar vendo ele morrer, você atirar nele e ficar vendo ele morrer. Isso é o Olavo de Carvalho, isso é o Bolsonaro, isso é esse filho desse Bolsonaro. E tem aqui agora também, agora eu vi aqui na internet, tem aquele sujeito que segue o Olavo de Carvalho também, o Bolsonaro, que é um rapaz aí que está brigando na internet, o Nando não sei o quê, Nando Mourão, sei lá como é que ele chama, mas é um maluco também, vai criando uma juventude de ódio, de desprezo à vida. Quem despreza a vida animal, despreza a vida humana, gente. Saibam disso. Quem vê um cachorro e não cuida, não sai na rua e não cuida, vai fazer a mesma coisa com uma criança passando fome. Aprendam isso, gente. Aprendam. Não entra nessa conversa do Pondé, não, que fica atacando quem protege animais. Esse Pondé não vale nada, ele não presta, gente. Essa gente não é gente. Essa gente não é gente. Se tem uma coisa sagrada, se tem alguma coisa sagrada em todas as religiões, se há alguma coisa que une todas as religiões, é a proteção à vida. Sabe, por mais que você... Porque você fala assim, ah, mas o cristianismo é uma religião da morte, os filósofos sempre fizeram um culto da morte. As pessoas não entendem. A palavra morte na filosofia e na religião é metáfora. É metáfora para a transcendência, para passar para uma outra vida. Será que nunca sacaram isso? Será que nunca percebeu que é sempre uma questão... Não é a morte pelo desaparecimento, é a morte para a transcendência. Não é a questão de você viver ou não viver uma outra vida em questões ontológicas. É uma questão de você ter uma projeção para uma utopia, para uma transcendência, para uma passagem. Quando Sócrates está para morrer, ele fala, não sei se há outra vida ou não, mas se houver, vai ser ótimo, porque eu vou estar conversando com os meus pares, os filósofos, sem os problemas do corpo. A mesma coisa, você vê em quase todas as religiões essa ideia da observação, de eu poder conter o meu corpo para ficar a observação. Petrus Lotertag, que é um filósofo alemão que eu gosto muito e que eu traduzi, escrevi sobre ele, ele, Petrus Lotertag, sempre diz, eu fico olhando minha filha e vejo o quanto ela é observativa, o quanto ela se retira do mundo para observar. E ele diz, esta atitude filosófica, a retirada do mundo, a epoquê do Husserl, a epoquê, montar um parênteses em relação à vida para poder observá-la, o Heráclito falava, a gente é à noite, é na noite que a gente vê. É a hora que está todo mundo em silêncio, está todo mundo dormindo, ou seja, mortos, a gente vê. Então é nesse sentido, a filosofia, a religião, elas têm uma relação com a morte, que é a morte, para valorizar a vida. A vida, gente, a vida é um grande milagre. A vida é um grande milagre. Você olha o funcionamento dos organismos, você fala, meu Deus do céu, como é que pode, como é que nós chegamos a esse grau de sofisticação desses organismos? Aí o cara pega um pedaço de chumbo e fura o peito do urso e fica curtindo ele se esvair de sangue. Isso, isso. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos? É isso que nós vamos ensinar para as pessoas? É o cultivo do sangue, da crueldade? Esse Nando Mourão aí, falando essas coisas para a juventude, né? Esse Olavo de Carvalho, esse Pondê, agora esse filho do Bolsonaro, que anda com revolver na cinta, ir lá para pedir para o cara que, para o Trump, para o Trump, que é justamente o cara que está emperrando toda a ação do Obama em favor do desarmamento. Todo dia tem um ataque de pessoas nos Estados Unidos por conta da facilidade com que se compra a arma. O Obama lutou oito anos para ver se convencia a mentalidade americana do Velho Oeste de diminuir a quantidade de armas em casa, não ter tanta facilidade. É um processo civilizatório que vem lá do tempo que as mulheres começaram a pedir para os americanos não entrar mais no bar, armados. Foi um movimento das mulheres que fez isso, gente. As mulheres, as dançarinas americanas chegaram um dia e falaram assim, nós não vamos mais dançar para vocês, para os cowboys. Se vocês não deixarem a arma pendurada lá fora junto com o cavalo, nós não vamos mais dançar. Nós não vamos mais fazer sexo com vocês. Aí é que os xerifes começaram aí é que os xerifes começaram a ter poder para pedir para o cara não pôr mais a arma em público. A arma, o revólver, ele é uma grande covardia. Max Weber, que é um sociólogo alemão importantíssimo, ele foi visitar os Estados Unidos. Ele foi em Oklahoma, aliás, o lugar que eu morei. E eu percorri esse percurso que ele fez. E um belo dia, ele foi, ele entrou em desavença com um jornalista americano e o jornalista marcou um duelo com ele. E ele ia. De repente, ele ficou sabendo que o duelo era de revólver. Não, Max Weber era do exército alemão para o ciano. Ele duelava com a espada. Isso é coisa de homem. É o confronto entre você e eu. É o confronto da minha habilidade com as minhas mãos, com o meu corpo. agora eu ficar escondido atrás de um pedaço de chumbo longe de você para atirar em você. Isso é uma covardia. A arma é o exemplo da covardia. A arma é o elemento do fraco. A arma é o elemento do bunda. Quem gosta de arma é um bunda. Aí o Wagner falou, não, peraí, eu não vou em duelo de mariquinha. Não vou. Você quer duelar com sabre, tudo bem. Agora, eu não vou. Nisso daí, não, isso é a barbárie, ele falou. Isso é a barbárie. Pegou e foi embora dos Estados Unidos. Isso é o Olavo de Carvalho, isso é o Bolsonaro, isso é esse filho do Bolsonaro, isso é o Trump. Sabe, o Trump, ele bate no peito, por que eu vou fazer? Não vou fazer nada, você vai mandar o outro fazer? Você vai mandar o outro fazer? E aqui nós estamos vivendo este clima, gente. Este clima de ficar atrás de uma arma. Esse clima da ideia de que brilhante Ustra é herói. Por quê? Porque ele é torturador, ele põe um capuz, amarra a pessoa, aí ele tortura. Que herói que é esse? Que herói que é esse? Isso não é herói, isso é o bandido. esse é o covarde. Quando eu vejo um cara com revólver na cinta, eu sei que ele é um covarde. Quando eu vejo o Bolsonaro com revólver na cinta, eu sei que se eu chegar nele e fizer, ele corre. O cara após um revólver, segurou uma arma, bicho, acabou. Acabou, esse cara está acabado. Sabe, esse cara está acabado. Quando um cara pega numa arma, ele já se acabou. todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, que quando o cara põe a mão na arma, meu amigo, ele já se acabou. Ele está mostrando a sua incapacidade do diálogo e ele está mostrando a sua incapacidade de ser chamado fisicamente para a sua presença. Ele vai se afastar para atirar. aliás, a gente sabe muito bem que ele vai atirar pelas costas. Isso é Trump. Tá? Esse menino que esse bonezinho serviu no Trump é uma simbologia enorme em relação ao fracasso de uma parte da juventude brasileira. a subserviência. A sensação que eu tive é que ele saiu com um gosto na boca de couro, porque ele deve ter lambido tanto aquele sapato do Trump que eu acho que ele vai ficar sem comer uns 20 dias para ficar sentindo aquele sabor do couro na boca, sabe? Deputado brasileiro. Deputado brasileiro. Que deputado. Nós estamos pagando um alto salário para esse cara ir lamber o chão do Trump. Tenho absoluta certeza que ele pôs aquele bonezinho e ele foi no banheiro do Trump limpar a privada do Trump. Tenho absoluta certeza que ele pediu para fazer isso. Esfregando a mão na privada. sabe? Para ter aquela sensação de que ele conseguiu se der um pelo do Trump para ele vindo de lugares estranhos ele guarda ele guarda ele é capaz de passar no rosto esse tipo de gente de filho do Bolsonaro. Um cara desse meu amigo que anda armado além de mentiroso porque eles não são patriotas coisa nenhuma são covardes. gente que não tem apreço pela vida aliás ele não tem mesmo viu o que ele fez com a namorada meu Deus do céu aliás todos eles são misóginos eles tem ódio de mulher porque as mulheres são exatamente aquelas que fizeram os americanos deixar a arma para fora do salão que ajudaram que ajudaram os xerifes a desarmar o oeste por isso que eles tem medo de mulher que as mulheres vêm pelo diálogo gente dá o like aqui pra mim por favor não esquece de fazer inscrição no canal compartilha o vídeo e nós estamos aqui na resistência tchau 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 tchau